Santos e São Paulo fizeram um jogão emocionante até o final no Paulistão de 2007. E fica melhor ainda na voz eterna de Luciano Duvalli, o melhor gol da TV de todos os tempos. Já na primeira, de curva, gol do São Paulo, o Wilson. E o Sinho furou a rede e a bola foi lá do lado de fora. Tá lá dentro, é do São Paulo, furando a rede. A torcida ainda ficou pensando que ela entrou, não entrou, mas ela entrou. É tricolor do Morumbi. Um para o São Paulo, zero para o Santos. Kleber. Antônio Carlos já se mexeu, sem bola para ser lançado. Bem-vindo, bateu. Gol! Gol! Carlinhos para o Santos. Numa bomba arrasante, pé direito, levou na paralela da linha da grande área. Acertou o canto inapelável para Rogério Senna. E tá lá dentro, é do Peixe. Em cima da hora, em cima da hora. Um para o Santos, um para o São Paulo. Um gol que mantém o Santos na liderança do campeonato. Gol! Amos!